Vida Saúde, oferecimento, Riso Clínicas Odontológicas, 3216-6681. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, o Vida Saúde de hoje é daqueles que a gente adora. Quem está em casa aí chama a mulherada toda para a sala, que elas vão se divertir muito com esse tema que é alongamento das nossas unhas. Aí nós vamos entender quais são os tipos de alongamento, quanto tempo que ele dura, com quanto tempo a gente tem que fazer a manutenção. Quem vai falar conosco sobre isso é a especialista em alongamento de unhas, Sara Marinho, que é uma sumidade de Montes Claros em alongamento. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada, boa tarde para todos vocês. Quero te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Ok, nós que te agradecemos, né? Vira aqui esclarecer para a gente que tem muita gente que tem dúvida. Quais são os tipos de alongamento de unha hoje em dia disponíveis? Hoje nós trabalhamos com dois sistemas de alongamento, que é o sistema gel e o sistema acrílico. O que difere aí são os produtos. O gel é um produto que já vem pronto, já vem preparado, mais fluido, mais líquido. Existem várias texturas e cores. E o acrílico é um produto que podemos dizer que preparamos ali na hora de fazer a unha. Entendi. Que é o pó que faz a junção com o líquido, que a gente constrói ali a estrutura na hora. Na sua opinião, existe um mais indicado para cada pessoa, ou a pessoa que escolhe mesmo? Porque antes eu lembro que não tinha tantas cores. Hoje em dia tem várias cores de gel, tem várias cores de acrílico, não é isso? Exatamente. Existem várias cores, tanto de um sistema quanto do outro. Por exemplo, o gel é um produto que é mais flexível. O acrílico é mais rígido, mais duro. Então, eu faço a análise da anatomia da unha da cliente, de como é aquela unha natural, para que eu escolha qual é o melhor produto, o melhor sistema para aquela cliente no momento. Sara, aqui a gente está vendo. Essa aí, por exemplo, é o que? É gel ou acrílico? É uma unha de gel. É um alongamento construído com o gel. E essa unha aí, essa agora é o acrílico, é isso? Sim, sim. Então, a diferença que a gente viu do gel para o acrílico, com o acrílico, ele tem uma... Essa cor também é uma cor? Ou é uma cor de acrílico? É uma cor. É um efeito. Na verdade, nessa unha aí foram usadas duas cores. Esse efeito chama Baby Boomer, que é o branquinho ali esfumado com a cor natural de unha, de leito, que é o rosado. E é um efeito muito procurado, muito pedido, muito desejado pelas clientes, assim como também esse formato aí. Esse formato é qual? É o almond, é uma unha amendoada. Ah, que linda. E para mim, na minha opinião, ela é a mais bonita, né? Deve ser muito pedida. Sou suspeita. E aí a gente já vai aproveitar que a gente está falando do formato de unha, a gente viu aquele primeiro que era o gel, essa segunda que era acrílico. E quais são os formatos que a gente mais usa hoje? Os formatos padrões são esses aí, que é o quadrado e o amendoado, o arredondado. E tem cliente que gosta da ponta mais afinada, tem cliente que gosta da ponta mais arredondada, e vai do gosto de cada cliente. Ah, entendi. E aquela bailarina, ainda se usa aquela bailarina ou não usa mais? A bailarina, os formatos, eles estão muito ligados com o estilo de cada cliente. Tá. A unha, a cliente, o estilo carrega com ela o formato da unha. Entendi. Igual, por exemplo, não é publi não, tá, gente? Mas eu faço a minha unha com sara, é acrílico. A gente fez tem uns 15 dias, não é publi. Mas, igual, por exemplo, você falou, eu estava com a unha quadrada, você falou que esse estilo de unha aqui, para mim, combinaria mais que essa unha mais amendoada, né? E, realmente, pareceu que a minha mão deu uma alongada aqui, ó, gente, ó. Exatamente. Deu uma alongadinha. O formato também, na hora de escolher o formato, a gente aconselha, né, como profissional, por isso é tão importante. Eu friso tanto isso, né, com as pessoas que fazem curso, que me buscam para a informação. Você tem que ter ali um conhecimento de visagismo, né, que é o que a gente fala. Olhar para a mão da cliente, qual é o formato que combina mais com ela. Ao olhar a sua mão, por exemplo, eu já consegui definir qual era o melhor formato para você, para a sua mão, para a sua rotina, porque você não adaptava com aquelas pontinhas quadradas, você mesma tirava em casa. Eu mesma. Então, tudo isso a gente tem que ter um conhecimento ali para estar explicando para a cliente, apresentando para ela as opções que tem e trazendo ela para esse mundo de uma forma confortável, de uma forma natural. Quais são os cuidados que a mulher deve ter antes de fazer uma unha? Olha, para você fazer a unha, você tem que fazer assim, assim, assado, ter esses hábitos, assim, assim, assado. Para que seja feito o alongamento, é estar com as unhas totalmente saudáveis. O alongamento, ele é para ser feito sobre unhas saudáveis. Não pode ter fungo, não pode ter... Dependendo da deformidade, né, que seja de nascença, que seja um acidente, ele tem que ser avaliado para que seja feito. Antes de fazer, então, são esses requisitos. Após fazer, são os cuidados mesmo que a cliente tem que ter. Então, toda a rotina da cliente, ela tem que ser avaliada no momento que ela estiver fazendo o procedimento. Se ela faz, por exemplo, uma atividade que usa muito as mãos, que tem muito impacto com a mão, é uma unha mais curta, é, por exemplo, uma unha amendoada. Então, tudo isso tem que ser avaliado ali no momento, para que a cliente, ela coloque essa unha e permaneça com essa unha. Entendi. Que ela consiga manter isso. E também os cuidados com... O retorno, né? Porque o alongamento, ele precisa de uma manutenção. Não é uma coisa que você vai fazer e vai ficar 40, 50 dias sem voltar. Então, é até 30 dias. É recomendável que se volte para que a gente faça uma manutenção, faça o retoque ali de toda essa estrutura. Beleza. A gente vai continuar aqui com a Sara, mas é daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Você está pensando, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que lavar a louça. Ela vai falar assim, pode. Sai daí, não. Voltamos aqui na Rede Mais Record TV, falando sobre alongamento de unhas. Quem conversa com a gente é especialista em alongamento, Sara Marinho. Ô, Sara, tem gente que está lá em casa assim, Ih, Sara, tenho que lavar a roupa, tenho que lavar a panela. Ah, eu tenho que lavar o quintal. Como é que faz? Dá para usar o alongamento? Com certeza. Todas as atividades domésticas, diárias, podem ser realizadas tranquilamente usando alongamento de unhas. Entendi. Agora, uma pergunta que as pessoas sempre querem fazer. Causa? Você colocar o alongamento causa fungo? De forma alguma. Não causa fungos, não causa problema, doença, por exemplo, desgaste da unha natural, que às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, eu não vou colocar porque minha amiga colocou e ficou muito fina, a unha dela ficou igual um papel. Isso está muito mais relacionado com a profissional que realizou o procedimento do que com o produto em si, do que com o procedimento em si. Entendi. Ou seja, ela deve ter lixado demais. Demais. Então, não é o produto, o procedimento em si que estraga a unha, que causa fungo na unha, que afina a unha. É alguém. Então, a questão do fungo, por exemplo, é uma questão muito importante de ser abordada, porque por muito tempo a gente conviveu com isso, vai fazer cinco anos que eu trabalho com alongamento, e essa é uma pergunta muito pertinente, é uma dúvida, é um medo, um receio. É um mito, acaba sendo um, não acontece isso. Não acontece se a cliente tiver os cuidados necessários e fizer o retorno no tempo certo para o cuidado com o procedimento, com o alongamento. Ok. Gente, a gente vai continuar com esse bate-papo aqui, mas antes eu tenho um recadinho para você. O Incor é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia, sem abrir mão dos princípios éticos. Incor, há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o Incor. Nos ligue, telefone 3222-9932. Voltamos! Quem está interessado no alongamento das unhas aí, ó. Tem alguma dúvida? Manda para a gente. Nosso telefone é 38998065226. Pode ser vídeo, áudio ou texto pelo nosso WhatsApp. Ok? Sara, uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida. Blindagem das unhas. O que é a diferença da blindagem para o alongamento? Ah, sim. A blindagem, realmente, de fato, é um assunto bem... A blindagem, ela é nada mais, nada menos do que a preparação da unha natural da cliente. É feito sobre a unha natural. Não alonga a unha, não dá resistência. Então, é feito ali para quê? Para duração maior, por exemplo, do esmalte, para aquela cliente que não quer, naquele momento, ter uma unha grande, ela quer manter a unha dela natural do jeito que está, porém, por exemplo, ela quer que o esmalte dela dure uma semana ou até duas semanas, sem estragar, sem arrancar as pontinhas. A blindagem é um procedimento que eu não faço. Eu não realizo muito esse procedimento lá no meu espaço. Porque a maioria das clientes que me procuram, elas querem alongar a unha, elas querem fazer, então eu não tenho muita procura de blindagem, não. Quem está lá em casa, que tem a dúvida ainda sobre a blindagem, mesmo que você não faça, qual o produto mais adequado para fazer essa blindagem? Tem, tipo, uma base? É um gel? É o quê? A blindagem, geralmente, ela é feita justamente com isso que você falou, a base. É a base do alongamento. Então, antes de fazer o alongamento, a gente faz a blindagem, porque a blindagem, ela é uma proteção ali para a unha natural da cliente. Entendi. Então, ela é feita com um produto específico, né, que são os géis base, são os géis de capa base, são géis flexíveis, que são totalmente compatíveis com a unha natural da cliente. Se a unha for molinha, ela vai continuar molinha. Se ela for mais durinha, ela vai continuar durinha. Então, a blindagem, ela não muda em nada, estruturalmente falando, a unha da cliente. Entendi. Agora, antes da gente finalizar, eu queria saber de você, por quanto tempo que dura? Com quanto tempo as manutenções têm que ser feitas, então? A cliente foi lá, fez o alongamento, aí ela tem que voltar com quanto tempo? Geralmente, isso é estudado particularmente com cada cliente, porque cada cliente tem um crescimento. Tem cliente que cresce muito a unha, por exemplo, em 15 dias. Eu tenho clientes que fazem manutenções a cada 15 dias, a cada 20 dias, 25 dias, 30 dias. Algumas abusam aí do prazo, né, passam desse prazo, elas gostam de aprontar. A mulher é fantástica, né? Elas passam do prazo, ai, minha unha tá bonita ainda e continua. Não pode, gente, não é recomendável. Embora, na maioria das vezes, no meu caso, no meu espaço, não haja problemas, né, a não ser quebra, às vezes. Mas problemas, por exemplo, de doenças, fungos, né, bactérias. Então, é melhor logo fazer uma atenção no tempo que você determinar. Isso. Então, cada cliente tem seu tempo. E aí, a mulherada sai de lá, então, plena, maravilhosa, depois que faz o alongamento? Ah, o alongamento, ele transforma, né, a autoestima da mulher ali naquele momento. Geralmente, elas ficam, assim, apaixonadas, olhando pra unha, nossa, outra mulher, outra mão. Então, realmente, é algo que traz não só uma comodidade, né, às vezes até com a única... Levanta a autoestima. Isso, levanta a mulher, ela se sente outra mulher quando ela faz. Ok, gente, não temos mais tempo. A gente quer agradecer, Sara, ó. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Ok, e você que tá em casa, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que a gente tá aqui na Rede Mais Record TV todos os dias. Beijo. Até. A gente se vê. Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor, há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Transcrição e Legendas Pedro Negri